Não tinha paz, nem segurança E o meu futuro era o nada sem esperança A minha vida era vazia E a solidão no coração eu sentia Quando olhei pra cruz Eu ouvi Jesus Dizendo com seus olhos eu te amo Foi ali então Que eu vi a minha solução Minha vida renasceu Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou em mim Agora sei o meu futuro, tudo mudou em mim Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou em mim Agora sei o meu futuro, tudo mudou em mim Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou em mim Agora sei o meu futuro, tudo mudou em mim Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou em mim Agora sei o meu futuro